O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 41 processos na tarde desta quarta-feira, 25 de novembro. O Procurador-Geral de Rio Verde, Vinícius Fonseca Campos, e o advogado Romualdo Balestra Gama fizeram sustentações orais durante a sessão. Os julgamentos remotos, que tiveram cobertura em tempo real pelo Twitter e transmissão pelo canal do YouTube do Tribunal, foram conduzidos pelo presidente Joaquim de Castro e contaram com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Nilo Rezende e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior, Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Você pode rever a sessão no site do Tribunal e acompanhar as informações nas redes sociais e no TCM Notícias com entrevistas de conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.